O design de interiores, o decorador, até a arquitetura de interiores, a gente cuida da casa, da porta pra dentro. Exatamente. Então, assim, tem muitas possibilidades, né? Então, eu, assim, já hoje... É aquela questão de deixar mais funcional, aconchegante o espaço e com a identidade do cliente, né? É, isso é um dos maiores desafios dos profissionais hoje, que a gente tem que entender que eu não tô fazendo um espaço pra eu morar, né? Quem vai morar naquele espaço, a gente tem que adaptar e trazer a personalidade, né, Jade? Exatamente. Personalidade, o estilo, né? A gente tava falando hoje da gaveta aquecida, né? Que é uma tendência, agora todo mundo quer a gaveta aquecida, deixar a louça quente, né? E aí ela falou, não, mas eu fui falar pro cliente do isso, mas, Jordana, eu não uso, eu almoço com meu filho todos os dias, eu não tenho função, né? Por mais que seja uma novidade, pra aquele cliente isso vai se adaptar, então eu acho que é um dos nossos maiores desafios. Não é só você, tipo, colocar porque é tendência, é colocar, mas é respeitando, né, o que ele vai usar, o que é a necessidade dele. E uma coisa muito bacana da feira, gente, é o seguinte, às vezes as pessoas interpretam o profissional como um produto caro, né? Eu vou contratar um designer, eu vou contratar um decorador ou um arquiteto, é muito caro, é como se fosse um produto de luxo e não é. Esse, hoje, o profissional... É do outro lado dessa forma, né? Então a gente quer também desmistificar isso, né? Porque a gente, na verdade, assim, existe um custo de projeto, claro, né? Mas esse custo pro cliente vai valer tanto a pena pelas escolhas certas... E pela programação, porque eu já fiquei uma vez fazendo projeto pra uma família, quatro anos, assim, primeiro ela reformou tal ambiente, depois tal ambiente e foi tudo sendo feito de forma programada. E depois, no final, ficou um conjunto interessante. E importante também, porque quando o cliente nos fala isso, o Cristiano, olha, eu tenho tanto pra investir. A gente, por exemplo, vamos pensar na feira hoje, né? Eu tava andando aqui na feira, olhando enquanto a gente tava esperando o podcast, quantas possibilidades com preços mais acessíveis. Então, as coisas estão mais acessíveis, né? Eu posso vir aqui, por exemplo, com um bom profissional, posso fazer esse... posso contratar ele por hora. Olha, eu vou na feira, quero montar uma sala... Uma consultoria. Uma consultoria. E eu consigo, dentro da feira, montar uma sala maravilhosa. Porque é o olhar do profissional, vai te deixar uma sala mais leve, vai colocar um sofá adequado. Então, tudo isso vai fazer a diferença. Adequar os custos, né, Jordana? Porque a gente conversou até no outro podcast, às vezes o cliente, por falta de um conhecimento, ele gasta muito num móvel, que se fosse bem orientado pra ele comprar, às vezes comprava duas, três peças. Com certeza. E ia ficar muito mais agradável o espaço dele. Então, assim, lógico que o preço, o custo é importante, mas a gente precisa também entender isso, né? Que, tipo, é ser aquela compra mais assertiva. Não, vamos pensar no piso, né? Por exemplo, às vezes a pessoa investe um monte no piso. Sim. E, às vezes, no layout do todo, vai colocar um tapete, vai ter a mesa de jantar e o piso... Não vai nem aparecer. Nem é protagonista do projeto. Por que não pegar esse valor e não? Então, vamos investir num bom sofá, vamos pensar que a gente pode colocar uma mesa lateral, um tapete bacana. Então, assim, esse olhar do profissional e essa... Eu sempre uso uma palavra, eu sou professora, né? De ser tropeu há 10 anos. E eu uso a palavra com os alunos o seguinte, transparência, né? Sim. Tem essa transparência, essa comunicação fluida com o cliente. Quando você quer investir, o que você está disposto... Isso é muito importante. E eu estava também conversando com uma cliente e ela comentando o caso de uma amiga dela. Eu disse, olha, a minha amiga tinha tanto e vieram com um orçamento de tanto. Eu disse, não. Então, a abordagem foi errada. E daí eu tenho que dizer, olha, com esse dinheiro que você tem, dá para fazer isso muito bem feito. Ou fazemos menos coisas para poder adequar o teu orçamento. Então, tudo vai da abordagem e da programação que você quer trazer para aquele cliente dentro do que ele está disposto a investir para adequar a casa dele. Porque o cliente, às vezes, ele também não tem noção. Eu fiz um projeto agora, estou fazendo, inclusive, mandei uns videozinhos dos pisos aqui para o meu cliente. E ele falou, Jordana, eu quero investir 100 mil, né? Mas o que você quer fazer? Ah, eu quero fazer tudo. Armário, sofá, não quero levar nada. Não, peraí. Quantos metros tem um apartamento? E daí eu falei, olha, dá para fazer, mas qual que é o valor? Quanto tempo você vai morar nesse apartamento? Será que realmente... Então, vamos fazer a base, vocês levam o que vocês têm. Sim. E depois, a gente tem que ter essa noção do que ela vai investir, do valor. E o que eu posso comprar com isso? Isso é um diferencial de um profissional. Exatamente. Você tem que orientar o cliente. Na verdade, é uma orientação. Porque senão, também, ele sai comprando tudo, muito, e daí não consegue também compor. E também não consegue, às vezes, terminar a casa, porque ele tinha uma expectativa de, com 100 mil, fazer tudo. E daí, às vezes, num primeiro momento, ele se frustra. Mas se você foi sincero... Com certeza. Ele vai dizer, opa, eu vou investir muito bem na base. E depois, aos poucos, eu vou trazendo os outros elementos que eu queria para deixar a minha casa harmoniosa.